E também, olha que bacana, falando nisso, recebendo aqui a Thaís Tócto, bem Thaís, representando Enxovais BMQ, meu amigo Divino Eterno, diretor comercial do Grupo Irmão Soares, são parceiros, nossos parceiraços aí no Balanço Geral nos Bairros, amanhã acontece mais uma edição. Thaís, nesse período de friozinho, eu acho que a BMQ, eu acho não, eu tenho certeza que a BMQ vai ser um daqueles prêmios muito cobiçados novamente. Nossa, com certeza, esse tempo gostoso que está aqui em Goiânia, que a gente tem, e você poder renovar o enxoval da sua casa, com cobertor novo, uma toalha quentinha, uma manta para o sofá, para a sua cama, é um sonho, né? E o ganhador vai ter essa oportunidade, porque ele vai levar para casa o enxoval dos sonhos da BMQ. Esse enxoval dos sonhos, a pessoa vai na loja e vai escolher o que estiver precisando. Exatamente, o ganhador vai escolher o que quiser, o prêmio, o valor é 6 mil reais, que você vai entrar na nossa loja e escolher, leva a listinha, 6 toalhas, cobertor, edredom, cortina, tudo que você precisar para a sua casa, você vai levar lá na BMQ. Agora, os cupons podem, estão sendo distribuídos nas lojas? Sim, a gente tem em todas as lojas, e se você não tiver tempo de ir hoje, buscar os cupons amanhã, a partir das 8, eu estarei lá junto com todo mundo, a gente vai entregar cupons para vocês. Preencham certinho o cupom e a gente vai estar torcendo para onde vocês ganharem. Agora, eu quero saber o seguinte, tem loja aberta no final de semana, tem promoção rolando? Esse final de semana, a gente está com um super saudão na loja da Avenida Mangalô, sexta, sábado e domingo, com ofertas assim que vocês não têm noção do tanto que está barato. Então, sexta, sábado e domingo, na loja da Avenida Mangalô. E domingo, Jamel, Cecílio, Garavelo e Mangalô vão estar abertas. Qual é a rede social? Bem Me Quer Jim. E vão lá no Instagram, porque no Stories a gente está postando as ofertas que estão na loja da Avenida Mangalô. Então, acessa aí, arroba Bem Me Quer Jim e confira todas as ofertas. Olha que legal, até amanhã, lá no Balanço Geral, nos bairros, nós vamos sortear o enxoval dos sonhos. E o meu amigo Divino Eterno está aqui, atenção, presentão da construção da Irmão Soares, Divino. É aquela hora de aproveitar, a chuva passou, fazer aquela reforma, dar uma pliada, mexer na casa e a Irmão Soares vai proporcionar isso para alguém. Com certeza, Luares, mais um presentão da construção, né? Para você ter uma ideia, os cupons acabaram por três vezes nas lojas, a gente repôs. Eu acredito que vai ter recorde de público lá, vai sim, porque Goiânia sempre vai muito lá os goianos, né? Principalmente daqui da cidade mesmo, porque a maioria do interior também vai. E a gente aguarda todo mundo lá amanhã no local do evento, Irmão Soares lá com caminhão de prêmios, né? Mais um que vai ganhar e vai reformar a sua casa, vai encerrar o ano feliz. Ainda está no meio do ano, né? Mas a reforma é longa. Ou seja, quem ganhar esse prêmio, né? Já pode garantir preparando aquela reforma básica aí, iniciar aquela construção e tudo mais, né? Exatamente. Com certeza, né? Vai ser mais uma mulher que vai ganhar, porque elas que ganham, né? E se elas não ganharem, elas que vão mandar fazer da forma que elas querem, porque elas que realmente fazem um lar mais perfeito, mais bonito, né? Elas têm uma beleza totalmente diferente da do homem, né? Então vale a pena ir lá participar do evento e conhecer as lojas de Irmão Soares. E atenção, falando em conhecer, atenção você de Jaraguá, você da região do Vale de São Patrício, o Divino tem uma super notícia pra você, não é, Divino? Exatamente, Alois. Loja de Jaraguá inaugurando dia... quarta-feira de semana que vem, dia 5 do 7. Cara, é uma loja linda, perfeita, maravilhosa, um showroom, um negócio que o Irmão Soares está fazendo agora, muito bem feito. Então, assim, o cliente de Jaraguá não precisa mais vir a Goiânia comprar. A gente vai até o cliente de Jaraguá e região, grandes formatos, pisos que só Irmão Soares vai ter lá na região. E entregamos lá, né? Fácil, fácil. Olha, bacana, você de Jaraguá, Séris e Alma, Itapuranga, aquela região todinha do Vale de São Patrício. A atenção aí, Irmão Soares inaugurando dia 5 na cidade de Jaraguá. Tem promoção na rede social? Tem sim, arroba Irmão Soares, participa lá, a gente está sempre dando um presente diferente, né? Para quem participa com o Irmão Soares. E lá no nosso Instagram fica sabendo qual a cidade que vai receber a nova loja de Irmão Soares, né? É um projeto aí a longo prazo, com certeza a maioria das cidades vão receber Irmão Soares lá ao longo de 2, 3 anos e vale a pena, pessoal. Muita coisa bacana mesmo.